Música Faz com o dentinho de trás, que o dentinho da frente tá mole É igual maçã do amor, mas é de moranguinho, ó Né? Você gostou? Tá com uma cara muito que gostou, não Tá esperando que era mais molinho? Eu acho que era mais molinho, só que é duro Música E olha que bonitinho É tipo uma lanchonete, olha E tem as menininhas aqui vestidas Faz tanto tempo que nós não andamos aqui por Nagoya Que eu nem sabia que tinha se dar isso aqui, olha Ele é grandinho São quatro andares A gente vem em Nagoya, onde que o Júlio vem, ó Atrás do que, ó Desses games antigos Esse foi o primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo O que que é? Esse daqui é o primeiro cartucho que eu joguei no Super Nintendo Quando eu era criança Nossa, então é véio, hein, o bagulho Esse daqui é véio Só que eu joguei versão americana, mas é a mesma coisa, né? Nossa, um monte de coisa, né? Do Kirby Olha aqui, a quantidade de coisinha que tem Igualzinho essa bolinha Parecido com essa bolinha aqui O que ele ganhou do Henrique Olha isso aqui Pegou uma maçãzinha pra comer E aqui eles fazem caricatura Eu achei bem legal, olha É, é diferente, né? É, ficou parecido E olha o que temos aqui, ó Um croque com pérolas Você gostou, Ayumi? Sim Chinelinho Com pelinho E olha esses sapatos aqui Olha o tamanho do saldo, gente É enorme Esse aqui é a moda do Japão, olha Meu teclado quebrou Nós viemos aqui em Nagoya pra achar um outro E a Ayumi, olha o que ela gostou Computador rosinha, né, Ayumi? Com a cadeira da Hello Kitty ainda, hein? É daqui que tá Quando você ficar maior Você pede pro seu pai comprar um desse pra você Nessa loja tem várias opções de teclado Só que a maioria deles é com kanji em japonês, assim, ó Aí fica complicado Porque os assentos não ficam certinho no lugar A gente tem que ficar caçando as teclas Pra saber qual que é o assento E nessa loja aqui em Nagoya ele tem bastante opção É um layout internacional, né, americano? É, aí fica mais fácil Pelo menos os assentos ficam no lugar onde tá a tecla, né? Quando é teclado japonês fica tudo bagunçado Aí eu vou levar esse daqui Que é igual a esse Só que ele é rosinha E branco Né, da Nayumi? Né, da Nayumi Oi, gente Acabei de chegar aqui na loja Daiso Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Sempre tem alguma coisa diferente pra mostrar, né? Na loja Daiso sempre tem novidade E eu tenho que comprar uma luvinha Porque na sexta-feira a Ayumi vai colher batata doce Então eu tenho que comprar uma luvinha pra deixar lá na escola Aí eu lembrei Porque eu cheguei hoje pra entregar a Ayumi lá na creche E as mamães já estavam deixando lá a luvinha Então eu já vou passar agora aqui E já vou comprar também Porque tem até quarta-feira Hoje é segunda-feira Mas como eu tenho até quarta-feira Melhor já comprar e garantir Do que eu acabar depois esquecendo de levar Então Bora lá pro Daiso E mal passou o Halloween Já começou todas as decorações de Natal, olha Isso aqui me faz lembrar que o inverno tá chegando, gente Logo, logo tá muito frio Agora estamos no outono A temperatura já caiu Que nem hoje tá 23 graus Mas logo, logo vocês vão ver O frio que vai tá E essa aqui é uma seção diferente Daqui da loja Daiso Que sempre tem coisa diferente E muito fofinha É o diferencial dessa Daiso aqui E é o que vai passar por mim Essas tampinhas, assim, pra lincinho umedecido é muito bom, gente. Porque ele evita de secar, né, olha. E olha cada modelinho fofinho que tem aqui. Olha isso aqui. Que gracinha. Olha esse formato de geladeira aqui, olha. Parece um parafuso. E eu acho bonitinho esse suporte aqui, ó, pra colocar o vasinho. Esse estilo assim, ó. Aí eu vou mostrar o de casa, qual que eu tenho. Aí eu vim atrás de luvinha. Só que achei essa muito fininha e essa aqui muito simplesinha. Difícil, né? Esse aqui eu achei muito grande, serve quase na minha mão. Olha, bonitinho, dinossauro. Começando a ensinar o Hiragana pra Yumi. Pra ela treinar em casa. Na verdade, ela já tá aprendendo na creche. Mas pra treinar em casa. Eu comprei bastante desses livrinhos, assim, da Daiso, ó. É um bom incentivo pra criança, ó. E já aprende da maneira certinha que tem que escrever. Olha esses descansam a copa, que bonitinho. E aí Tchau, tchau. E aí, todo dia chega na creche, tem que colocar a toalhinha e o copinho pra enxaguar a boca. Aí vai colar o adesivo, né? Hoje é dia 17. Você só pegou a toalhinha? A luva? Peguei, tá aqui. Aí essa é a luvinha pra colher batata doce, né, Yumi? Sim. Aí vai colocar aqui, ó. Os todos os amiguinhos já tá aqui. Esse mês aí, Yumi, tá colando tudo maçãzinha? Sim, é gostoso, né? Então coloca o livrinho aí. E a mochilinha? O que tem que fazer com a mochilinha? E aqui é a salinha da Yumi, né? É, esse é o meu cantinho. Esse é o seu cantinho, né? É. Fica algumas coisinhas pra ela brincar. Os lápis estão ali, caderno. Aí é aquele desenho aqui, ó. Foi a Yumi que fez pro Undokai, né, Yumi? Sim. Essa é a visão da Yumi, do Undokai. Deixa eu mostrar uma coisa que eu nunca acho que eu mostrei pra vocês, olha. Tem isso daqui nas cadeirinhas, porque se tiver terremoto, coloca na cabeça. Esse é o meu bolo que eu fiz pra Kumaya sensei. Ah, e você desenhou esse bolo, então? Sim. Pra sua professora? Sim. Eu vou pegar uma coisa atrás. Olha, gente. Fiz desenho? É isso. Não entendi. É o que eu fiz. Falta ainda uns 10 minutinhos, parei aqui no Combine, peguei um cafezinho pra eu tomar. E, gente, vim aqui, ó, arrumar meus cílios, ó. Caiu tudo. Aí eu vou arrumar, porque eu não tenho nada, gente. Não tenho nada de cílio. Tem gente que não gosta de colocar assim, né? E tem gente que gosta, tem gente que sei lá, né? Tem de todo tipo. Eu gosto, porque como eu não tenho nada, pra mim é muito mais prático do que ficar todo dia colocando cílio posti, sabe? Cuidando certinho, não tem problema nenhum. E a Emilia arrasa, gente, porque olha isso aqui. Olha isso, gente. Tem mais de um mês que tá assim. Ela é muito boa. Eu sempre faço manutenção a cada 20 dias, só que dessa vez eu quero que ela tira tudo e põe, né? Então tira tudo, dá uma limpadinha e põe todos os pelinhos novos. Então por isso que eu deixei mais de um mês. E tá assim ainda. O bichinho é bom, hein? Daqui de tiril. Tcharam! Passei aqui na farmácia pra pegar algumas coisas. Peguei escova de dente, pasta de dente. Isso daqui é tipo cloro. Desengordurante. Parece o sapole do Brasil. Enxaguante pra Yumi. Sabão líquido. E agora eu vou pegar um amaciante. Só que eu já vou pegar esse aroma hit aqui, ó. Já comprei dele também. É bem cheiroso. Deixa a roupa bem cheirosa. Loro pra roupa colorida. Esse daqui, ó. Aí você pode colocar nas roupas coloridas que não tem perigo de manchar. Aqui no Japão a gente usa muito assim, ó. Refil. Esse daqui é pra lavar o furo. O toere. E esse também é pro toere. E agora eu uso o cheirinho assim, olha. Esses que vão direto na tomada. Aí tem várias fragrâncias. Tem mais forte, mais fraquinho. Aí eu deixo direto. Ele tira todo o cheirinho que tem na sala. Muito bom. Sabonete também. Tudo refil. E você coloca no potinho. Eu vou experimentar desse daqui, ó. Tá em alta agora essa florzinha aqui. É bem cheirosa. Eu tenho desse daqui. Aqui. Ele é bem cheirosinho. Desse daqui, ó. Só que eu não gosto de usar muito ele. Eu não gostei no efeito que ele fica no cabelo. Fica meio oleoso. Aí agora eu vou testar então esse outro. Aí eu vou testar esse daqui, olha. Ele tá baratinho. Eu testei ele aqui, ó. Porque tem sempre produto pra gente testar. Eu testei no meu cabelo. Eu gostei. Ele é cheirosinho, ó. Eu gosto mesmo desse daqui, ó. Daí eu serve. Aí eu tenho desse aqui, mas já acabou. Então eu vou usar aquele outro pra testar. E esse é o tipo de produto que você vai comprar por causa da embalagem. Olha que lindo, gente. Da Bela. Lindo, né? Eles são limitada. Cheirosos. É cheiroso? É. Peguei a Yumi na creche. Tem essa plantação de cosmos. Aí eu vim aqui mostrar pra ela. Né, Yumi? Sim. O que você achou? Eu achei bonito. É bonito? Sim. E cheirosas. Cheirosas? Quer tirar uma foto aqui? Sim. Quer? Vamos tirar então. Flores bonitas. Vim. 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 Sistema. Vim. Vim. Fui buscar a Yumi na creche Não sei nem se vai pegar O áudio aqui por causa do vento Fui pegar então a Yumi hoje na creche Tem essa plantação de cosmos aqui Aí a gente Aí a gente deu uma passadinha aqui Pra ela admirar as flores Que a Yumi adora, ainda mais rosa Então a gente está no meio da rua Olha aqui Bem no meio da rua Bem no meio da rua Aí eu parei o carro ali Pra ela dar uma olhadinha Nas flores, aproveitar o pôr do sol Maravilhoso E está bem bonito Está um vento aqui, gente Está um vento Estou toda descabelada aqui Eu também Mas está gostosa, né Yumi? Sim O que você achou das plantações de flores? Bonitas Muitas cores E é assim, gente Coisa simples da vida Que faz a gente cada vez ficar mais encantado com a natureza Com a vida A gente só tem que agradecer Que às vezes a gente fica esperando, sabe? A grande felicidade A enorme felicidade E às vezes a gente esquece que as pequenas coisas que somam Que vai fazendo a gente feliz Isso aqui é uma delas Tem coisa mais linda do que você poder admirar a natureza Tão de partinho Isso aí traz uma energia muito boa Então, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog Não esquece de deixar seu like Like Seu comentário que é muito importante E se você for novo aqui no canal Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo Então, até a próxima Matané Bye, bye Fui com florzinhas